E você já parou para pensar que alguns acontecimentos podem mudar a sua vida para sempre? Foi isso que aconteceu com Astrid ao presenciar a morte inesperada de sua vizinha bem diante dos seus olhos. E foi nesse momento que algumas decisões precisaram ser tomadas. Mas que decisões foram essas? É sobre essas e outras coisas que envolvem a família Strike que vamos falar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar! Olá, meus leitores e leitoras favoritos! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara Sable e no vídeo de hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o romance de estreia da autora Emma Straub. Somos todos adultos aqui. Mas antes de mais nada, se você ainda não for inscrito nesse canal lindo e maravilhoso, se inscreve nesse botão que está aparecendo aqui embaixo em algum lugar na sua tela. Ative as notificações para não ficar de fora de nada que rola por aqui. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos compartilhar cada vez mais histórias com esse mundo maravilhoso. Agora sim, vamos aos acontecimentos. Tudo começa com um acidente de ônibus. Astrid, a matriarca da família Strike, precisava da morte da vizinha Bárbara Bacher. A princípio, Astrid nunca havia sido tão próxima de Bárbara e ao vê-la morrer em sua frente, vários pensamentos lhe ocorreram. Poderia ter sido ela, mas não foi. Astrid é viúva há muitos anos e vive sozinha na casa onde criou seus três filhos, na cidade de Clapham. Com 68 anos, ela é uma das grandes defensoras dos pequenos comércios da cidade. Ela tem uma personalidade um tanto rígida e quase nenhuma habilidade em demonstrar seus sentimentos, é claro. Mas a morte de Bárbara faz com que ela repense algumas coisas na sua vida. Como por exemplo, está na hora de todos saberem que ela se apaixonou novamente, mas dessa vez por uma mulher. Elliot, o filho mais velho e pouco afetivo, Porter, a filha que puxou a mãe, e Nick, visto como favorito dos pais. Elliot, ao receber a notícia de que sua mãe tem um relacionamento com outra mulher, parece ficar um pouco inconformado, pensando no julgamento das outras pessoas. Enquanto isso, Porter e Nick apoiam a mãe por perder o medo de se expor e viver feliz com a sua namorada, Bird. Ambos a incentivam dizendo que elas não precisam se esconder. Elliot é um homem que leva em consideração a careira de sucesso. Ele administra uma empresa de construção que é da família e é casado com o Andy e tem dois filhos. Potter administra uma criação de cabras para a produção de queijo e vende seus produtos nos mercados da cidade e também em Nova York. Depois de muitas decepções amorosas na busca por encontrar um parceiro que colaborasse com o seu desejo de ser mãe, ela procura uma clínica e faz inseminação artificial, como ela mesmo fala, fabricação própria. Diante da decisão tomada, ela se preocupa com o julgamento da mãe e também os possíveis temores de criar um filho sozinha. Nick mora em Nova York com sua esposa Juliette após desistir da sua fama quando havia sido protagonista de um filme popular. Ele é praticamente o inverso do que seu irmão Elliot. Nick se sente inseguro no que se trata da criação da filha Cecília, o que marca um dos temas da obra, o equívoco que os pais cometem com os filhos quando estão fazendo o melhor que podem. Finalmente Cecília, a neta de Astrid, que se vê obrigada a ir morar com a avó após um incidente na escola onde ela estudava no Brooklyn. Aos 13 anos ela demonstra que deseja ser cuidada e apoiada pelos pais, mas manifesta também a maturidade e autonomia que nem todos os adultos da trama conseguem alcançar. Além disso, ela conhece August, um adolescente trans que ainda tem medo de se expor para as pessoas e ser julgado. A amizade que cresce entre os dois é tão forte que August aceita permitir-se sem ser quem ele realmente é. Todos os acontecimentos na vida da família Strike só se dão por um único motivo, o medo de ser tarde demais para sermos felizes. Foi necessário que Astrid visse a morte de Barbara bem de perto para compreender que a vida é um sopro, que em um instante podemos não existir mais. Foi esse o motivo dela ter se libertado do medo de ser feliz e essa decisão permeou em cada membro da família e trouxe muitas consequências boas. São várias as temáticas abordadas no livro, mas as mais destacadas são sexualidade, identidade de gênero, maternidade e casamento, mas acima de tudo o amor. Somos Todos Adultos Aqui conta com 352 páginas, é dividido em capítulos curtos, rápidos de ler e narrados em terceira pessoa. Vou mostrar um pouquinho para vocês como o livro é por dentro, para vocês terem uma noção. Mas vocês podem reparar aqui que a fonte, por exemplo, ela é grandinha nela, para ver se é o tamanho 11 ou 12. A divisão em capítulos também é interessante, ó. Facilita a leitura. E essa foi a resenha de Somos Todos Adultos Aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixe seu like aqui para mim saber que você gostou. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima.